Oi, vou cortar a lenha, vou cortar aqui, agora eu só vou ouvir essa peça, porque fiz uma lenda, fiz uma lenda aqui, ó, que esse mato aqui, a dona morreu, oi, a dona morreu, a dona morreu, e quem chega para cortar a lenha, para cortar a lenha nesse mato aqui? Fiz, o pessoal mais antigo, e ela fica, o pessoal fica ouvindo vozes, é verdade, rapaz, é verdade, é verdade, é verdade, é difícil, gente já entrou, gente já entrou aqui dentro, que nem saiu, que nem, que nem, nunca sumiu, é verdade, eu só vim para cortar a lenha para cortar o feijão, se não, não vinha, se não, não vinha, é verdade, 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 rapaz, não vinha, não vinha, 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 vinha Tchau. 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 Sai desse mato, que esse mato é meu! Sai desse mato, que esse mato é meu! Tchau. 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 Tchau.